É claro que quando você está em casa, estar no lar, estar aqui junto com amigos, ele é extremamente relevante, toca, porque faz a gente relembrar também a nossa origem. Quando aqui nasci, uma cidade que não tinha nenhuma rua asfaltada, energia elétrica era poucas horas no dia, faltava água, mas as mulheres iam lá no rio Ararial. Eu ia com a minha mãe para lavar roupa, então a cidade foi crescendo e hoje, claro que estou muito feliz por estar completando 30 anos de mandatos consecutivos, 6 mandatos como deputado federal e agora como senador, 30 anos de trabalho em prol do nosso estado. O voto é uma confiança e a melhor forma de retribuir essa confiança é o trabalho. Então por isso eu estou muito feliz, porque sei que já tive a oportunidade de fazer muito, e poderei fazer muito mais ainda, até porque temos mais dois anos de mandato. E nessa parceria com os prefeitos, vereadores, na política municipalista, faz com que a gente tenha mais ainda o reconhecimento, porque é aqui que vivem as pessoas. Então cada conquista para uma comunidade sempre é importante e isso valoriza o nosso trabalho. Olha, eu me lembro da minha primeira campanha, ainda visitando lá na região de Alto Paraguai, em um garimpo, encontrei um cidadão com mais de 70 anos e ele me dizia, olha, eu vou votar em você em confiança ao seu pai, que veio da Bahia para cá a pé. Então, mas se você for eleito, quando chegar lá, lembre dos idosos, a gente não pode ficar aqui abandonado. E aí fui olhar a Constituição, nada dizia sobre os idosos. E fizemos um projeto implantando a Política Nacional do Idoso, depois foi apensado a muitos projetos, criamos o Estatuto do Idoso e também o benefício da prestação continuada, que atende hoje mais de 5 milhões de idosos e deficientes físicos, independente da idade cuja família seja carente. Acho que é um projeto de alto alcance social, mas também poderíamos falar de obras importantes, como a duplicação de Rondonópolis, Cuiabá, Rondonópolis, até a divisa de Mato Grosso do Sul, a luta pela melhoria das estradas do Mato Grosso, a ferrovia que chegou aqui, conjuntos habitacionais como Cidade de Deus aqui em Rondonópolis. E quando eu vou entregar uma chave, eu sempre faço questão de entregar a chave da casa na mão da mulher, porque a mulher tem a capacidade divina de gerar um filho e sei, e ela sabe a importância que representa isso para a solidez da família. A construção de uma unidade hospitalar, enfim, tudo faz parte de uma luta. E quando a gente conquista, claro, é mais estimulante ainda, porque o mais importante é o cidadão que está sendo atendido. E as pessoas às vezes reclamam, tem razão, tem que cobrar, e o político não pode se omitir de cobrança, ao contrário, tem que receber as críticas e trabalhar mais. Eu disputei a eleição para governador, numa condição em que tive a oportunidade de ser o segundo mais votado, disputando com o Mauro Mendes, que ganhou, e também o Pedro Taques, que era governador à época. Mas essa campanha agora eu penso que é mais natural uma candidatura à reeleição. É claro que fico muito feliz de ser convidado por um grande partido que é o PMDB, sempre tive boas relações e ainda é importante dizer que nós temos, teremos esse ano, provavelmente alguma reforma política partidária, mas todas as minhas eleições foram pelo PL. O 22, ele é muito conhecido, muitas pessoas me chamam inclusive pelo 22. Então, além de ter muitos amigos no PL, eu sou o parlamentar com mais mandatos dentro do PL, então tudo isso tem também uma raiz forte dentro do partido. Mas teremos que fazer coligações, então vamos estudar, quem sabe o suplente seja do PMDB, enfim, o importante é que a gente tem, tive até hoje essa oportunidade de fazer amigos em todos os partidos. Sou um político de centro que procuro dialogar com todos, seja com o radical de direita, de centro, de esquerda, acho que nós temos que conversar com todos e buscar o melhor caminho que seja exatamente para a melhoria da qualidade de vida da população. Primeiro que é um político da nossa cidade, com expressão de Estado e discutindo pautas nacionais. Um parlamentar com 30 anos de mandato, de mandato ininterrupto, o único do Estado de Mato Grosso, com esse número. E um parlamentar que tem serviço prestado em todo o Estado. Nesse momento desse descrédito político, nós devemos sim valorizar e homenagear aqueles que trabalham. E o senador Wellington não seria diferente. Tivemos a recente conquista da Universidade Federal de Rondonópolis, onde ele teve um papel importantíssimo nessa conquista, a duplicação da 364. E convidamos, inclusive, ele para debater outras situações, como a nova alça do novo anel viário, que já se faz necessário na nossa cidade. Então, assim, o senador Wellington, um político que tem trabalho prestado e a Câmara fez justiça em homenageá-lo aqui. E, ao mesmo tempo, já buscamos, junto a ele, novas demandas. A gente acompanhou aqui agora, na sessão, inclusive, vários vereadores aproveitando o momento para protocolar ofícios, marcando situações em Brasília, para ir discutir lá. O senador saiu daqui direto para a Prefeitura, já para reunir com a equipe de engenharia. Então, isso é muito importante. Essa proximidade é importante e a força política do senador Wellington é muito importante para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado.